Música Construtores vem e vão, pilotos tem seus altos e baixos, mas mesmo com as mudanças tecnológicas, o espírito competitivo continua o mesmo. Bem vindos de volta a Fórmula 1. Em mais uma batalha na principal categoria do esporte automotivo. Os 140 mil lugares estão ocupados, enquanto aguardamos as luzes se apagarem para os primeiros 730 metros até a curva 1, nesta pista de 4,7 quilômetros. As ultrapassagens são difíceis nas 16 curvas, mas ainda há muitos pontos de alta velocidade, incluindo o trecho reto depois da curva 3 e a curva 9, um trecho assustadoramente cego à direita. É claro que eu não vou narrar a corrida sozinho. Eu divido o trabalho com ninguém menos que Anthony Davidson. Agora, conversamos mais cedo sobre como a disputa está mais acirrada em comparação aos últimos anos. E qual você acha que é o motivo? Bem, acho que o motivo principal é simplesmente a estabilidade das regras. Ao final da era dos V8, em 2012, tivemos 7 vencedores diferentes nas 7 primeiras corridas. Falávamos do domínio da Red Bull nessa época, mas essa vantagem raramente passava de 2 ou 3 décimos de segundo por volta. As regras atuais, inclusive as deste ano, estão aí para tornar a categoria ainda mais competitiva. E não vamos esquecer também que os carros estão mais evoluídos do que nunca. Então sempre vai demorar algum tempo para essas vantagens caírem. Veja se consegue chegar em sétimo lugar ou melhor. Muito bem, depois de um treino de classificação empolgante ontem, vamos ver como os carros vão se alinhar. Nico Rosberg vai largar da pole com sua flecha de prata e Lewis Hamilton está ao lado. Percorrendo o restante do grid temos massa, Verstappen, Sebastião... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Os oficiais da prova ativarão o DRS, DRS agora disponível. Amém. Amém. Absolutamente fantástico. É um resultado incrível. Muito bem. Então é mais uma vitória fantástica da Red Bull. Diga, Anthony Davidson, qual foi a chave para essa vitória? Acho que as condições favoreceram o carro hoje. O vento, a temperatura da pista, tudo. Esses carros ganham vida quando os pneus estão na temperatura certa. Então, quanto mais você conseguir manter essa temperatura, melhor sua corrida. E foi exatamente isso que aconteceu. O carro parecia estar à vontade. E eu estou vendo os pilotos saindo agora. É bom ver a Red Bull disputando vitórias. Ela faz muito pela Fórmula 1. E é mais um troféu que vai para a Milton Keynes. E depois desta etapa do campeonato mundial, as coisas estão assim na tabela dos pilotos. Max Verstappen assume a ponta no campeonato de pilotos com esse resultado excelente. E então, Anthony Davidson, quem foi o piloto de destaque do dia? Digo que Max Verstappen merece esse título hoje. Ele foi oportunista, essa é a palavra. É assim que ele tem sido reconhecido em sua carreira. E isso lhe serviu bem hoje. Haverá muitas voltas e reviravoltas nesta temporada. Espero que vocês estejam conosco na próxima corrida para ver quem sairá vencedor. Tchau.